Eu te avisei novinha que os caras daqui são brabo Qual foi o amigo que estourou o seu cabaço? Responde caralho, responde caralho Qual foi o amigo que estourou o seu cabaço? Qual foi o amigo que estourou o seu cabaço? Que te arrastou por carro, que te cunti com meio braçado Que te levou pro quarto, que arrancou sua calcinha Que estourou o seu cabaço Responde caralho, responde caralho Qual foi o amigo que estourou o seu cabaço? Responde caralho, responde caralho Qual foi o amigo que estourou o seu cabaço? Eu te avisei novinha que os caras daqui são brabo Eu te avisei novinha que os caras daqui são brabo Qual foi o amigo que estourou o seu cabaço? Foi o amigo que estourou o seu cabaço Responde caralho, responde caralho Foi o amigo que estourou o seu cabaço Responde caralho, responde caralho Foi o amigo que estourou o seu cabaço E te arrastou por carro Comigo meio braçado Que te levou pro quarto Que arrancou sua calcinha Que estourou o seu cabaço Responde caralho, responde caralho Qual foi o amigo que estourou o seu cabaço? Responde caralho, responde caralho Qual foi o amigo que estourou o seu cabaço? Responde caralho, responde caralho